Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Flávia. Eu passei em primeiro lugar para o cargo de administrador na UF. Também passei em primeiro lugar para o cargo de análise de curso de mãos da IPEA. O CIPRE me ajudou muito nessas duas aprovações, nas majorações que eu tive nos concursos militares que eu fiz. E para você que vai fazer de FESSEX, eu não recomendo muito o que você faça ao longo do BISU. Vai acontecer no dia 13 e 4 de setembro, vão ser dois dias, cheios de dicas, de macetes, de exercícios que vão te deixar cada vez mais preparado para a prova. E eu recomendo muito que vocês façam, porque vocês vão estar com os melhores. Vocês podem ter certeza disso. Uma ótima prova, uma ótima preparação, ótimos estudos.